Olá, meus amores, aqui é a professora Rona Evânia, mas como vocês sabem, eu sou professora de Geografia, hoje eu tenho aula do sétimo ano, é a nossa aula 8. Bom, vou me autodescrever, eu sou negra, tenho um cabelo preto, me assisto no alto primeiro, colocando o nome de Aleto Branco, o Marte, a Lívia Tinta, o Marinho, e a Transmíncia e a Laura Margarida do Recife, da Média do Pinto Ano, e da Secretaria de Educação do município. Vamos lá para a nossa aula de hoje? O que será que nós vamos estudar hoje? Nós já falamos de tantas coisas legais, né? O que será que nós vamos falar? Falamos sobre quantos divisões do Brasil já teve, falamos da atual divisão, a mudança da população, o que será que nós vamos estudar hoje, né? Nós vamos falar sobre a formação do povo brasileiro, ou seja, esse povo tão amado, esse povo tão carinhoso, que surgiu, né, dessa mistura toda que nós temos. Quais são os características, características que você observar o povo brasileiro já pode criar qualquer grupo do mundo, justamente pelo fato da gente já ser passada por uma série de mudanças da nossa formação genética justamente, pelo fato da mistura que nós tivemos na região tradicional, o povo que compõe a formação histórica do mercado brasileiro. Bom, antes disso, né, vamos falar um pouquinho sobre o que é população. E eu trouxe pra vocês, né, três definições, uma de biologia, uma de biologia e a outra de paciência. Em biologia, eu defino-se como um conjunto de indivíduos da mesma espécie, que vivem na mesma área em um determinado período. Isso serve de trabalho, como a família do corpo humano, né, todos os animais, incluindo a gente, tá? A biologia entende isso, como um conjunto de indivíduos da mesma espécie. A sociologia define como um conjunto de pessoas juntas em um determinado espaço, num dado tempo, ou seja, ela só valia ali a pessoa naquele espaço, naquele período. Mudou o período, houve transformação no espaço, ela já faz uma nova valência naquele conjunto de pessoas. Em estatística, define que população é um conjunto de outros elementos ou resultados sobre investigação. Então, na realidade, você vai estudar os dados, não é uma situação, você vai estudar a variante ali com relação ao espaço, avaliante com relação ao tempo, então, tudo isso vai sendo colocado e a gente entende como dados, né? E aí, vai a situação de população. Mas, quantos nós somos, né, que são dados de 2018, inclusive de 7 milhões e 833. Mas a gente sabe que o número de pessoas, né, agora é de 2020, mas tá por volta de 212 milhões de habitantes. Mas aí, são dados de audiência e o número de pessoas em 2018, e a gente tem essa função que tem aí. Mas a gente só sabe que mudou, né, para 212 milhões de habitantes. E olhem aí as carinhas, né, dos nossos brasileiros, que eles são tão peculiares, como parecem qualquer população, em qualquer canto do mundo, né, a gente não tem uma carinha específica. Quando, por exemplo, a gente fala de japonês, em qualquer idade que eles estão, a gente tem aquelas ergas, a gente até capulha, os japoneses, mas ainda assim a gente sabe que é alguém lá do Oriente. Na cara do brasileiro, tem essa característica específica, ela olha, ali é brasileiro, corre aqui, ali é oriental, não tem, nós somos, né, bastante diversificados, né, cabelo, é formato de nariz, é formato de boca, de origem, né, é formato do próprio rosto, onde a gente é bem diferente um do outro. Bom, outro conceito importante como se estuda a população é o de demografia, que é a ciencia, né, que vai investigar todos os esses fatos. Ciencia que estuda as populações humanas, ou seja, aspectos como navalidade, produção econômica, migração, distribuição ética e etc, como uma perspectiva quantitativa. Ou seja, eu vou observar o número de, vou botar ali, né, o número de natalidade, que é uma taxa que fala sobre o número de pessoas que nasceu em um determinado ano para um determinado espaço. E quando muda de espaço, a população também se altera, e quando muda de ano, ela pode ser ligada ou pode diminuir os devidos fatores econômicos, sociais, por exemplo, a gente teve no momento da Covid agora. Então, há tendência de que tenha uma certa queda nas taxas de, no caso do desenvolvimento projetativo, que é o número de população. Eu coloquei essa imagem, né, que ela é bastante, assim, meia utilizativa, falando. Ela chama atenção para a preocupação que alguns decididores com relação ao aumento do gerado da população. Eles acham que vai faltar recurso, que vai faltar alguma oportunidade para muitos, que tem a dificuldade de alcançar mais do que a gente já paga hoje, né. Mas, muitos também acontecem nisso, falando sobre a questão dos avanços tecnológicos, que podem se alimentar, né, novos tipos de alimentos, outros aparelhos para produzir rápido, novas técnicas, né, vários de tudo, de, sei lá, de informação, o que for. Ou até mesmo, na indústria, para atender essa mentalidade que a gente tem. E aí, vai tendo sempre essa discussão, que implica muito, né, a carta do local no estado. Em alguns países, realmente, falta muita coisa na população. Por exemplo, em outros países africanos, a gente percebe que a desigualdade é muito grande, falta de tudo, a alimentação, falta água, né, falta saneamento de água, de fazer, até esse motivo que você tem na casa, é tudo fácil, enquanto alguns outros países, né, a população vive de forma muito mais abastada, do que no passado, com muita coisa. Inclusive, a população mais forte tem até um amparo melhor do que algumas outras populações do mundo, né. Então, tudo isso é estudado dentro dessa ciência aí, que é a denúncia. Vamos lá? Bom, para a gente entender a formação da educação da população, a gente deve passar por esses dois conceitos. O IBGE, ele trabalha com esse conceito, o conceito de rata e de cor. Tem uma pergunta que vem lá no IBGE, né, na presidencial, e ele vai perguntando a sua rata, do ator, e aí você vai dizendo de acordo com o que você acredita. Mas esse conceito de rata, ele já ficou torto no IBGE, justamente pelo fato de que, durante muito tempo na história, se utilizou esse conceito para minimizar uma população em detrimento da outra. E aí colocou uma rata, né, como superior, que manda, que tem todo o poder, enquanto a outra raça, ela é sublimita, sem poder descer, tem que ser escravizada, tem que ser não esprezada. Em alguns momentos da história, nem pessoas, essa raça fez. Então, nós estamos falando da raça branca, né, que na época tinha superioridade da raça ali, né, e a raça, né, dos povos negros, que na realidade sofreu com o processo de estravidão no mínimo do povo, inclusive aqui no Brasil, eles já chegaram na condição de estrago. E outro conceito, a gente tem, né, o conceito de etnia. Esse aqui, ele já chama a atenção de questões sociais, por exemplo, os costumes, o valor, o religião, ele leva em consideração, para analisar o povo, a história desse povo, a vivência que ele tem no espaço, que ele construiu ali, aqueles conjuntos identitários daquele povo. E é o mais usual agora, né, até porque nós sabemos que pode ser traça, né, e o ser humano não serve a raça humana. Por exemplo, esse é um conceito de raça, você vê raça de cachorro. Aí a gente tem lá o quinto, a gente tem o tibu, a gente tem o galá, você consegue, perceber ali as diferenças com relação à raça. Já no ser humano, não. Se você pega aquela característica, muito menos não vai mudar. E aí você só vai avaliar com relação à tonalidade da pele? E quem é que diz, né, que a pele tal é melhor do que tal pele? Então, isso é um conceito humano. Não existe, em mim, essa diferença. Então, existe a raça humana. Então, deveria ser tratada como raça humana. Mas, na realidade, alguns que apropriam esse conceito aí para dar o ar para o tópico de superioridade e um não tregar o outro. E aí entra toda a questão de preconceito, de racismo, 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 de racismo. Tipos de cabelo, cabelos lindos, cabelos pretos, cabelos cacheados, sabe? Conformação facial, né? Aquele nariz, né, do que lado, ou o nariz, né, mais abotajado, como o da flor. A pele, né, do que cima, né, a linda trazida. Ou a pele mais, a condição, que é mais grossa. A gente percebe também o trânsito, né, o trânsito, assim, um pouco mais na parte do marquilar. A ancestralidade, a genéstia, então, a racismo ligada a essas expressões físicas, né, as expressões mesmo da conjugação do ser humano. E aí vocês percebem que, através da imagem, lá que são brosos, lá que são bros, né, a aluguelha, os olhos, a cor de olho, a cor da pele, a cor do cabelo, o tipo de cabelo. Então, tudo isso está relacionado à raça, né? Olha aqui o que eu falei pra vocês, né, quando a gente pega alguém, né, que tem características trânsito ou em trânsito, ou em paz, de cada organismo espécie. Mas, se a gente pegar esse trânsito, é uma população brasileira. Não tem como eu dizer que não é, porque a gente tem características, né, desses pobres, pobres, de todas as pobres que tem aí, você vai encontrar brasileiro para tudo por isso, né? Então, quando lá falam do conceito genético, aqui, a gente, né, embora não haja uma definição presidívida para o que teve, etnia significa um grupo de indivíduos caracterizado por alguns elementos culturais, como a lua, a religião, o método de cultivo, a alienação, né, a história desse povo, não há necessidade de o grupo pertencer a uma mesma nacionalidade, ou possuir uma rede internacional. Então, na realidade, o que eu vou observar ali é a identidade daquele povo, né, qual é a língua que eles falam no meio, a religião, a profissão, a alimentação tem características, que eles falam no meio, então ali eu formei como uma etnia, viu? E daí vai muito além daquela questão genética, até porque, se eu for uma olhada, se eu não tem boca, tem cabelo, tem braço, tem perna, né, tem cabelo, então, essa questão genética, ela não é predominante aqui. Eu, além de analisar essa questão genética, eu analiso todas as outras coisas, viu? Vamos lá? E aí, como é que fica com a razão do povo brasileiro? Eu já dou uma coisa pra vocês, que a gente misturou, né, em vários povos, e aí a gente percebe, logo de cara, que a gente tem, né, os índios, a gente tem os portugueses, a gente tem os aplicados, e tem os imigrantes aí. Então, é sobre esse povo que a gente vai falar. E dá a contribuição que cada um deles, como é o processo brasileiro, a gente que, até hoje, faz do povo brasileiro, do povo brasileiro. E bem que até essa questão de chamar de povo também, alguns cientistas, eles, né, contestam e usam a troca, e essa palavra, como a nação brasileira, não ação brasileira, mas isso é algo que, se você quiser aproximar, você pode fazer uma coisa em frente. Vamos lá, os povos indígenas. Como eu falei pra vocês, a formação do povo brasileiro, a gente veio dos povos indígenas, dos povos, no caso, né, europeus, a figura principalmente, né, dos povos indígenas, de alguns outros imigrantes, e dos povos africanos. Os povos indígenas, só pra gente entender, né, e a gente tem nojo no nosso país, eles não são os povos indígenas de época, eles são defendentes dos habitantes nativos que vivem aqui, antes de chegar nos colonizadores, lá, no século XVI. Mas que vieram, ao longo do tempo, sofrendo, infelizmente, né, ou, infelizmente, a depender do ponto de vista, né, vieram sofrendo a interferência dos outros povos que aqui estavam. E aí, essa interferência houve mudança nos vários escriturais, aí eles, por exemplo, da religião, por exemplo, do outro. Aí, o exemplo, né, da língua, que veio mudando, o comportamento, veio distante. A alimentação, infelizmente, eles também empregavam outros e outros povos. E aí, foi mudando, e, às vezes, até diminuindo parte desse mesmo povo. Segundo o tempo de 2010, que foi isso, porque tem o meu outro agora, né, 2020, não é perfeito, a gente, né, possuía 896 mil pessoas, pessoas ou indivíduos que autoneglaravam, né, povos indígenas. E, desses povos, 58% vivem em terras de ocupação legítima. Ou seja, aqueles territórios que são realmente desvindos, né, territórios de proteção deles, que são 58%. Então, a gente tem um monte de gente, no caso, né, de povos indígenas, que saíram das suas terras de ocupação originais. Estão vivendo nas áreas urbanas, estão vivendo principalmente na zona rural, mas, ainda assim, não tem mais aquela característica de tribo, aquela característica de unidade, não tem. Eles vivem como qualquer outra pessoa que vive no campo ali, eles envolvendo as suas atividades e sofrendo ação brasileira e tudo, que é igualzinho como as outras pessoas que trabalham muito nessa mesma ocupação. que é diferente, como a gente fala, de quem não ocupa as terras legítimas, né, as terras legítimas, né, as terras legítimas. E isso aqui também daria até uma outra aula, né, porque, na realidade, todas as terras do Brasil pertenciam ao povo indígena, mas no processo de aproxiação, né, dos colonizadores, infelizmente, eles ficaram com algumas áreas que estão vivendo terra com o meio do mapa, né. Então, a distribuição da população indígena, você vai observando que esse verde, né, mais de 80 mil, e a gente vai observar que esse verde só se vencinha na região da gente. Aí, depois, vem a sua rua, né, que vai ter uma maior número de concentração, depois, a cor verde, a cor verde, a cor verde, a Bahia, ó, se envolve aí, se envolve essa parte. Depois, o meu milagre, com 20 mil a 40 mil, né. E, assim, vai seguindo, o laranja, o dedinho, a 20 mil, e o amarelo, os dois, a 10 mil. Então, esses pontos, o dedinho, o amarelo, são os pontos de uso, mas deixaram de ter as características, né, originais, né, pelos pontos de uso. Para fora, nós temos um elemento característico de um nível, onde segue todas as características também, culturais, né, desde os outros pontos, mas... Então, na realidade, os povos indígenas ocupavam, né, então, eles foram, infelizmente, depois da chegada do Porto Verde, eles tiveram esse tipo de ter alguma vaga do fim. Mas, eles são povos que contribuem muito ainda com a cultura brasileira, né. Então, vamos lá. Outros povos são os povos africanos. Esses povos, infelizmente, eles saíram de lá, das suas terras, do origem, para serem escravizados daqui. No século XIX, até o século XIX, tem que 4 milhões de habitantes foram escravizados, de prazer para o Brasil, para trabalhar nas lavouras de zona de açúcar, tabaco e mineração. Pensem que eles vão vier para cá de boa vontade, de ir, de poder, de migrar para mim. É tanto que, no processo migratório, a história está ficando muito tempo como migrante, porque a ideia de migrante é você sair do seu país de origem para ir para um outro país. Na realidade, eles não saíram, eles foram trazidos, eles foram capturados. No bom português, roubados, mas a sua terra de origem, está vindo para cá. Alguns foram comercializados, e outros foram capturados por eles. Então, eram cerca de 4 milhões de habitantes. Eles são dados, mas que a gente também sabe que não houve uma vantagem, e não tinha referência a isso, justamente porque a ideia mesmo que não era ganhar era o prazo, a mobilidade, mas o prazo humano. Existem centenas de comunidades que não rolam no Brasil ainda, que são grupos de ancestralidade africana remunerante de antigos filãs. Aqui em Peresco, a família é um monte de emprego, a gente tem, sei lá, a operação da Chaveira do Matinho, a gente começou a fazer um bar, e é do lado de frente na Lagoa Grande. Então, são os três, mais os três filhos de todos, a família de Chaveira do Matinho. Então, eles ainda vivem algumas coisas, o resto de serviços traem, e que eles mantêm ali, algumas coisas, que eles mantêm ali atuante, a cultura, os povos africanos. E a gente, a partir de uma vez que não se morrer no Brasil, a gente chama de povos africanos. Eles também acertam nos povos africanos, que não se apresenta muito. Eu trouxe algumas contribuições para o nosso idioma. É uma palavra que vocês estão vendo aí, colégios, falam muito, falam. Caçula, candomblé, axé, vadão, muzúca, espinhos e osso, que a gente fala muito, titana, caçumel, supeador, benbo, cachimbo, cuica, macumba, benbo, cubá, cachaça, como outros falaram, são contribuições para a nossa língua. A gente sabe que tem uma camada, que a gente tem a questão de rodas, tem a questão dos instrumentos, que a gente tem uma série de coisas que a gente herdou dos povos africanos. Até a questão de reparar algum alimento para a gente explicar exatamente como era antes. Aqui, falar um pouco dessa diáspora, dessa retirada dos povos africanos, está caçando mostrando as correntes, que vocês estão vendo lá, os povos africanos, eles vieram de Andorra, principalmente aqui, para a Árua do Brasil, de Guilherme, da Região Europeia Central, do Senegal, para o Norte, da América do Norte. Então, uma realidade popular pela população do Rio. A diáspora africana foi tão grande, foi mais de nove milhões de pessoas, que ajudam a nossa população da América a encontrar mais poções africanas dos nossos geniomas, essa é a gente aquela que a população da população de origem. O que está querendo dizer aqui? Que quando faz um estudo do nosso genônio, do nosso DNA, a gente encontra muito das características desses povos de antifraio aí. Ou seja, a gente misturou tanto isso, que no nosso DNA prevaleceu isso. Ficou maior isso do que as outras populações que tem nós de mais. mas a miscigenação homogenizou essa diversidade e as mutações são fábricas por doenças entre as diferentes populações da América. na realidade, até algumas doenças a gente também adquiriu, como no caso, a amiglia motocômica, muito comum que os seus negros tenham, justamente pelo fato que já era uma característica dos povos africanos e também na questão da limitação dos maus-tratos e isso ajudou o arquiteto aqui, que é também que a gente também tem. Então, eu vou loutor, mas de qualquer forma, só para a gente entender o que é a familiação que está vindo foi que foram tantos os indivíduos africanos que vieram para cá forçam, um lugar de trabalho de trato que foram chamadas lavouras, né, nos plantations, que ajudou porque a nossa gimética também foi feita na operação e houve muita economia de características africanas no nosso ser humano. Bom, agora chegamos aos povos portugueses e outros imigrantes, né, os povos portugueses que eu vou se sabe, eles chegaram aqui, né, no serviço de feio e aí, consequentemente, com a ideia de terem descovérsia, ações que não na terra brasileira e aí alguns processos chegaram aqui e construíram várias construções e aí foi se misturado. O primeiro contato que a gente diz da originação brasileira é exatamente essa unção entre os portugueses e os povos indígenas. É o primeiro processo de originação. Então, os portugueses constituíram o segundo grupo que mais sobre outra vida, atrás apenas dos negros africanos. Durante mais de três técnicas de comunicação, somada à migração, pós-independência, os portugueses deixaram profunda ganância para a cultura do Brasil e também para a etnicidade do povo brasileiro. Grande parte da população brasileira é chamada por imigrantes de grande parte do mundo. Bora dividir, porque é uma questão muito fácil. Vamos falar o primeiro. Para falar a verdade, a gente olha para todos os campos da Itália e nós enxergamos a influência dos povos portugueses, dos povos imigrantes. E aí, o que a gente absterbe? A arquitetura das casas e o português. Você olha, você segue a língua que a gente fala, é o português. A religião, durante muito tempo, até 2014, agora já tem quase um equilíbrio entre as profissões com a religião católica, mas ainda assim é uma característica de encontrar a religião católica espalhada pelo país inteiro, muitas delas ali, até hoje que não tem uma estrutura formada como era antes, não mudando naquela que não foi nessa passada. Então, a gente pretende que a cultura portuguesa é muito presente para a gente e a gente também projetou principalmente hábitos alimentares, formas de produzir, que é muito italiano, virem, para o petido da outra, o petido também do café e eles processam essas características para a gente e a gente foi também assimilando que as pessoas econômicas também vão implantar esses produtos e inclusive eles tiveram que o desenvolvimento. E sem falar que a gente também não é hábitos de bebê como italiano, também japonês, comendo da chinesa, então a gente pegou muitas coisas dentro dos povos migrantes que vieram para cá. Principalmente no centro-sul do país, a parte de São Paulo, a parte da própria região sul toda, que tem holandeses, italianas, então vão predominar muito esses povos migrantes. Não que eles não tenham para outras partes do nosso país, mas expressivamente eles foram para a gente do centro-sul do centro-sul do centro-sul do centro-sul Bom, mas aí depois dessa metadeira nós estamos juntos, como é que ficou a formação social do nosso país? Aí o que a gente acertou? Quando houve a justão do branco com o negro, a gente formou o marmeloso. Quando houve a justão do branco com o negro formou o mulato, porque no caso do meu nome, é o mulato. e quando houve essa justão do negro com o índio formou o capuzo. Aí você acha que parou por aí? Não, o brasileiro continuou os trisos geral, o língua continuou e nós misturamos. Aí nesse caso já era o mamelúco com o branco, já era o mulato com os índios, o mulato com os brancos e a tinta de lá com o capuzo. Então foi tendo até mesmo o mamelúco com o mulato ou o mamelúco com o capuzo, o capuzo com o mulato, e a gente continua misturando até hoje e é isso que dá essa característica da gente que a gente doido tem um pouquinho de tudo aí. Só para a gente entender essa originação inicial, aí a gente percebe que quando tem esse índio com, no caso, o branco com o negro, a gente tem aqui no lado, aí quando vocês já misturam o índio com o branco saia o carboio, o zéu caixá, o mamelúco, o caipira, o capial, que é essa mistura que é muito importante. Depois você mistura o índio com o negro, aí você dá aqui o zéu o capuzo, essa mistura, todos os outros foram com o seu vestido. E aí, depois, com o processo de migração, que vieram os povos asiáticos, aí a gente também formou uma nova constituição que é a mistura do branco com o japonês. Mas você acha que elas varam por aí? Não. A gente continua filmando todos esses povos aí e cada vez mais o povo brasileiro está ficando muito genado. Então, se falar isso, antes de uma raça brasileira, você fala somente de uma rotina brasileira, vai poder se ter muito a nossa formação corporacional, porque a gente é um povo que mistura o tempo todo e aí os povos remédios cada hora que passa deve ser alterado ao ponto de a gente ter várias caminhas que a gente recebou no mapa anterior dos povos. Então, falando um pouquinho da revisão, o que a gente lê? A gente decidiu que a sua formação do brasileiro inicialmente se deu a partir daqueles três povos que eram povos nativos que se misturaram com o povo português que foi o primeiro processo de originação e, os africanos vieram pra cá e houve mais dois processos de originação desse fruto do branco com o índio e desse fruto também do índio com o negro com o branco com o negro com o índio com o negro com o branco e aí foram formados toda aquela finalização que vocês viram e, para completar o processo, nós também recebemos povos de várias partes do mundo e que também contribuí para esse povo tão lindo, tão maravilhoso, tão prazeroso que é, no caso, o povo brasileiro ou a nação brasileira, depende de que corrente você estudou essa coisa. Bom, vamos lá para manter a história. Bom, na realidade, não é só para encerrar essa parte, eu vou ter essa imagem aí que chama de uma vez que foram o meu vencimento que a recebida. Então, desde a chegada dos primeiros polêmicos, do filho verde, a justiça de infigenação em março foi vindo, depois, com a chegada dos travos negros, formou-se uma população trivida, né, grupo. No caso dessa premisa, hoje, a gente não sabe nem mais do que a situação evitada, justamente pelo fato de que a gente está com um homem, e a gente está com uma forma direcionada, cada um dos pais é misturado. Tchau, gente. Até a nossa próxima aula.